O próprio definição de P.O. do Scrum fala que o P.O. ele maximiza o valor do produto e dá o direcionamento ao trabalho do time. Como é que ele vai fazer isso? Através do backlog. Então, junto com o PBB nasceu essa técnica chamada Korg ou Coorg, que é mais uma técnica de priorização de backlog, que se aplica muito bem dentro do contexto do PBB. E o que tem diferente, pessoal, é que aqui vocês podem ver que tem duas sugestões de critério de classificação, onde eu crio uma escala ali conforme o contexto do meu produto. Então, isso aqui fica aberto no Korg. Você vai criar os critérios de classificação depois que você sair de uma sessão de criação de backlog com o PBB. Você vai ver o que faz sentido ali e aí você vai criar aqui os critérios e aí você vai aplicar o Korg.